Seja bem-vindo a Páfer Comercial, uma empresa sólida, com 30 anos de dedicação e comprometimento. Todos os meses, nosso time de vendas movimenta mais de 2 mil pedidos. Isso representa mais de 11 mil itens separados e entregues. Inicialmente, a Páfer começou fornecendo a linha de fixação para algumas empresas de Joinville. Hoje, nossos clientes estão em mais de 60 cidades atendidas em 7 estados brasileiros, como a WEG, Whirlpool, Tupi, Olsen, Fábio Perini, Shoes, Britânia e Tigre. E um mix que supera os 15 mil produtos, entre abrasivos, ferramentas manuais, instrumentos de medição, ferramentas de corte, químicos e adesivos, com destaque para a ampla linha de fixação. Todo esse trabalho é resultado de parcerias fundamentais com grandes fornecedores. Norton, Kimatiki, Makita, Starrett, Walter, Mitutoyo, Rodenberger, Tramontina Pro. E com uma equipe dedicada em suprir a necessidade do cliente, gerando qualidade nos produtos fornecidos. Esperamos seu contato. Venham nos fazer uma visita. Páfer. Mais que fixação. Sua solução industrial. E por mais 10 anos, com você e pra você. 6 mil reais em compras, 500 reais por mês durante um ano. Vale compras de 1.500 reais por semana. Vale compras por loja de 300 reais por semana no e-commerce. Compre a partir de 50 reais e cadastre o cupom no site. Aniversariipermais.com.br E per mais 10 anos, com você e pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Este é o presidente da Copa de Alcântara, a competição em respeito aos salvos de vida em uma situação brasileira. Amém. 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 Número 16, Júvalo Bucaram-Soupa, Número 22, Marino, Número 26, Samuel, Número 23, Júvalo Bucaram-Soupa, 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 Número 24, Júvalo Bucaram, Número 23, Júvalo Bucaram-Soupa, Número 20, Iscensi C ב interestings, grande ah a Marcos Santos, Marcos Precas. Marcos Santos, Marcos Santos, Marcos Santos, Marcos Santos. Obrigado. 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 Uma grande sábado para nós. Obrigado. 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 Defesa, defesa, defesa! 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 Defesa, defesa! Defesa, defesa! Defesa, defesa, defesa! O defesa, o defesa, o defesa. O defesa, o defesa, o defesa. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Pessoal, agora, sempre um grande projeto, principalmente sem apoiadores, não é possível. Seja bem-vindo a Paffer Comercial, uma empresa sólida, com 30 anos de dedicação e comprometimento. Todos os meses, nosso time de vendas movimenta mais de 2 mil pedidos. Isso representa mais de 11 mil itens separados e entregues. Inicialmente, a Paffer começou fornecendo a linha de fixação para algumas empresas de Joinville. Hoje, nossos clientes estão em mais de 60 cidades atendidas em 7 estados brasileiros, como a WEG, Whirlpool, Tupi, Olsen, Fábio Perini, Shoes, Britânia e Tigre. E um mix que supera os 15 mil produtos, entre abrasivos, ferramentas manuais, instrumentos de medição, ferramentas de corte, químicos e adesivos, com destaque para ampla linha de fixação. Todo esse trabalho é resultado de parcerias fundamentais com grandes fornecedores. Norton, Kymatiki, Makita, Starrett, Walter, Mitutoyo, Rodenberger, Tramontina Pro. E como equipe dedicada em suprir a necessidade do cliente, gerando qualidade nos produtos fornecidos. Esperamos seu contato. Venham nos fazer uma visita. Paffer. Mais que fixação. Sua solução industrial. Tchau. 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 E por mais 10 anos com você e pra você. 6 mil reais em compras, 500 reais por mês durante um ano. Vale compras de 1.500 reais por semana. Vale compras por loja de 300 reais por semana. Comer-se. Compre a partir de 50 reais e cadastre o cupom no site. Aniversariipermais.com.br E per mais 10 anos com você e pra você. E pra você. Aniversariipermais.com.br E para você. Obrigado. 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 Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Seja bem-vindo a Paffer Comercial. Uma empresa sólida, com 30 anos de dedicação e comprometimento. Todos os meses, nosso time de vendas movimenta mais de 2 mil pedidos. Isso representa mais de 11 mil itens separados e entregues. Inicialmente, a Páfer começou fornecendo a linha de fixação para algumas empresas de Joinville. Hoje, nossos clientes estão em mais de 60 cidades atendidas em 7 estados brasileiros, como a WEG, Whirlpool, Tupi, Olsen, Fábio Perini, Shoes, Britânia e Tigre. E um mix que supera os 15 mil produtos, entre abrasivos, ferramentas manuais, instrumentos de medição, ferramentas de corte, químicos e adesivos, com destaque para a ampla linha de fixação. Todo esse trabalho é resultado de parcerias fundamentais com grandes fornecedores. E com uma equipe dedicada em suprir a necessidade do cliente, gerando qualidade nos produtos fornecidos. Esperamos seu contato. Venham nos fazer uma visita. Páfer. Mais que fixação. Sua solução industrial. Tchau. 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 E por mais 10 anos com você e pra você. 6 mil reais em compras, 500 reais por mês durante um ano. Vale compras de 1.500 reais por semana. Vale compras por loja de 300 reais por semana no e-commerce. Compre a partir de 50 reais e cadastre o cupom no site. Aniversariipermais.com.br E per mais 10 anos com você e pra você. E por mais 10 anos com você e pra você. E por mais 10 anos com você e pra você. E por mais 10 anos com você e pra você. E por mais 10 anos com você e pra você. Obrigado. 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 Defesa, 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 defesa! Defesa, defesa, defesa! Obrigado. Aplausos Aplausos Empezamos Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.